Questão de número 7. Considere os triângulos a seguir. Temos esse triângulo aqui laranja grandão de lado 6, 8 e X. E temos esse triângulo pequenininho, né? Na cor verde, que os lados é 4, 3 e 5, ok? Letra A. É possível garantir que esses triângulos são semelhantes? Se sua resposta for sim, qual é o caso que garante essa semelhança? Pessoal, quando a gente estuda a semelhança de triângulos, existe uma constante entre os dois triângulos, que é constante de proporcionalidade, que funciona assim, ó. Você pega o mesmo lado correspondente de um triângulo e compara com o outro e faz uma divisão. Ou seja, estabelece uma razão. Por exemplo, 6. Esse lado aqui é 6, esse aqui é 3, são correspondentes. Você divide 6 por 3, dá 2, né? Esse lado aqui é 8. Esse lado aqui é correspondente a esse aqui, que é 4. Então, você divide 8 por 4, dá 2. Quer dizer, esse aqui por esse deu 2 e esse aqui por esse deu 2. Aqui é x, né? Então, eu devo pegar um número aqui, x, e dividir por esse daqui, que é 5, né? Porque esse aqui é correspondente a esse, x dividido por 5, que deve dar 2, né? Aí, a primeira pergunta é se é possível garantir que esses triângulos sejam semelhantes. Pra mim, garantir que sejam semelhantes, né? Existe sim a possibilidade. Eu devo ter um número aqui, que divida por 5 e dê 2. Então, é possível sim. Então, a primeira resposta é possível sim. Então, já que nós colocamos sim, se sua resposta for sim, qual é o caso que garante essa semelhança? Gente, pra garantir essa semelhança aqui, é o caso lado, é lado, ângulo e lado, certo? Esse lado aqui, que é correspondente a esse, tá? Esse ângulo aqui, que é correspondente a esse. Por que eu sei que é correspondente? Porque isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus, certo? E esse lado aqui, que é correspondente a esse. Então, é possível sim. O caso é lado, ângulo e lado. Está respondida a letra A, certo? Agora, nós vamos para a letra B. Determine o valor de x. O valor de x é esse daqui, é o que eu disse pra vocês. Qual é o número que divide por 5 e que dá a constante de proporcionalidade, que é 2? Qual o número que divide por 5 e dá 2, gente? Já foi na cabeça? É o 10, não é, gente? 10 dividido por 5 não dá 2? Então, o valor de x é igual a 10, tá bom? Só isso. Agora, nós vamos fazer a letra C. Determine a razão entre os perímetros e a área desse triângulo. Olha, a constante, constante de proporcionalidade é 2. Pra mim, saber a razão, razão entre os perímetros é bem simples. Se eu sei que o que define esses dois triângulos a ser semelhantes é a constante de proporcionalidade 2, né? Lembra que eu fiz aqui, ó, 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 4, 2. 10 dividido por 5, 2. A constante entre esses dois triângulos que torna eles semelhantes é 2. Então, a razão é você pegar, a razão entre os dois perímetros é você pegar e colocar a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade que dá a razão entre os perímetros. Por exemplo, se eu pegar 6 dividido por 3, ou se eu pegar 8 dividido por 4, ou se eu pegar 10 dividido por 2, essa daqui é a razão entre os perímetros. A área, gente, é a constante de proporcionalidade elevado ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Então, essa é a razão que determina a área entre os dois triângulos, tá bom? Agora, pra finalizar, a tia Bel está na área explicando pra vocês. Só falta vocês darem um curto no meu vídeo, se inscrever no meu canal, que eu estarei aqui sempre auxiliando vocês, tá bom?